Uma boa tarde a todos os irmãos, nesta inserção, a primeira da tarde deste 28 de agosto de 2019, quando o Grande Oriente do Rio Grande do Sul vem até a Casa do Maçom na Expo Inter. O Grão Mestre Celito Cristófoli está aqui, conversamos com ele pela manhã, também o Venerável Mestre, nosso irmão Thelmo Borba. E agora vamos conversar com os irmãos da loja Luz, Vida e Amor, que é a loja que trabalha aqui semanalmente no templo que fica na Casa do Maçom, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Vou começar com o nosso irmão Paulo de Moliner, que é ex-Venerável Mestre da loja. Foi laureado hoje aqui, vai nos dizer qual foi o diploma que recebeu o irmão, que é um dos que atua há mais tempo aqui nesta Casa do Maçom, nesta iniciativa da loja Luz, Vida e Amor. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, boa tarde a todos os irmãos. Temos aqui mais dois fundadores dessa loja, que é o Luiz Carlos Conze e o Céu das Magalhães. E hoje recebemos a Casa de Bronze, referente a 10 anos de participação. E nossa loja fez este ano 13 anos de fundação. E está cumprindo com seus objetivos de estar aqui presente dentro da expointa, recebendo os irmãos, tivesse uma prova da acididade dos irmãos dentro dessa loja aqui, principalmente no dia de hoje, com a presença do nosso soberano, Selito, que tradicionalmente o Grande Oriente tem transferido seu gabinete aqui para a expointa, sempre nesse dia, nessa quarta-feira. E é com prazer que estamos aqui, recebendo os irmãos durante o evento. Qual foi a Láurea que o irmão recebeu? É a Casa de Bronze, referente a 10 anos de maçonaria. Já passou um pouquinho dos 10 anos? Não, eu já tenho 33 anos, então tem algumas ainda para receber. Tá bom, muito obrigado, irmão Paulo de Moliner. Pedir aqui para passar o nosso irmão Luiz Disconzi. Disconzi. Nosso irmão Luiz Disconzi, que também é cineasta, é isso? Um dos fundadores da loja é cineasta. É, eu trabalhei com Teixeirinha, fiz dois filmes com Teixeirinha, mas não é o calço isso. Quero agradecer a Cássia de Bronze, que ganhei, do nosso grande mestre. E nós aqui estamos para receber os irmãos de todas as potências, porque aqui também é a Casa do Maçom, né? E desde já agradeço para dar essa entrevista. Qual foi a... A Cássia de Bronze. A Cássia de Bronze também. Mas também tem um pouquinho mais... Tenho, tenho, tenho um pouquinho mais. Eu estou com 28. 28. É, o mais velho é o Paulo, com 32, né? E é um dos fundadores da loja. É um fundador da loja. Também desde a primeira edição da Casa do Maçom. Desde a primeira edição, eu, o Paulo e o César, e mais os outros irmãos que não estão mais aqui, botamos a Pedra Fundamental e levantamos essa pequena e humilde loja. Tá bom, meus parabéns pelo trabalho. Tem um irmão que estava por aqui conversando comigo, que é um dos responsáveis pela instalação aqui de muitos dos prédios aqui, né? Do Parque de Exposições Assis Brasil. Mas ele, eu estava procurando ele por aqui. Ah, ele está aqui e eu olhando para cá e procurando meu irmão. Falando ao vivo aqui no Facebook, Rádio Gorgs, na Gorgs TV. O irmão Michael Franceschini, é isso? Rádio Franceschi. Franceschi. Michael Franceschi. O irmão é aqui na loja? Sou atualmente o segundo vigilante. O segundo vigilante. O irmão estava me contando que é um dos responsáveis pelas estruturas aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, trazendo números impressionantes, né? Só no último final de semana, não, no último final de semana, não. No último domingo. Quantas pessoas transitaram por aqui no último domingo? Em torno de 100 mil pessoas transitaram no último domingo aqui no parque. Sábado foi em torno de 60 mil pessoas, batendo recordes aí de público, né? E a gente tem uma empresa de montagem de estruturas para eventos e montamos alguns dos estandes aí para o pessoal poder estar expondo na feira. Quer dizer, para quem não conhece, não sabe como funciona, algumas dos empreendimentos, alguns dos prédios aqui são permanentes, como este aqui que nós estamos, a Casa do Maçom. Outras estruturas são colocadas apenas na época da Expo Inter. Como funciona isso? Que tipo de estrutura? Exatamente quais as estruturas que são permanentes e as que são montadas? Normalmente o que é permanente são as casas, né? Como aqui a Casa do Maçom, como algumas associações, como o Barrisul tem a sua casa, o Cenari, enfim. E outras são montadas que são feitas através de arquitetura efêmera, né? São temporários. Tipo os estandes do pequeno comércio, praças de alimentação, estandes dos carros, na área do Simers, que é do Sindicato das Máquinas Agrícolas. Todos são montados, recebem, as empresas recebem só o chão e é montada toda uma estrutura, cada um com o seu projeto, para poder atender a necessidade e atender seus clientes. Muito bem. Em torno de quantas pessoas atuam aqui profissionalmente na época da Expo Inter? Acredito que hoje deve ter umas 10 mil pessoas a trabalho na Expo Inter, né? Diariamente. A Expo Inter hoje tem um número de 1.298 expositores, é bastante expositores, né? É a maior feira da América Latina, céu aberto aí, com certeza, orgulhando o nosso Rio Grande. Tá bom, muito obrigado, meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho. A estrutura, quem é o próximo aqui? Nosso irmão. César Magalhães. César Magalhães, que também foi venerável mestre aqui da Loja Luz, Vida e Amor e hoje foi laureado também, qual é a premissão? Ramo de Acácia de Bronze. Ramo de Acácia de Bronze, mas também já passou um pouquinho dos 10 anos, né? Já, 19 anos de ordem. E aqui na Loja Luz, Vida e Amor, qual foi o ano que o irmão foi o venerável mestre? Foi de 2015 a 2017, foi o nosso período da nossa gestão. Então, nesses 10 anos em que atua aqui a Casa do Maçom, tem crescido o número de irmãos e visitantes aqui. Atualmente, uma média de quantos irmãos, quantos visitantes passam por aqui? Nós somos uma média de 31 obreiros na loja e visitantes em torno de uma média de 20 visitantes por dia. Então, a gente recebe aqui irmãos de diversas regiões do nosso país, até do exterior, que vêm nos visitar e que é a finalidade pela qual a nossa casa foi construída, né? Que seria para abrigar os irmãos quando estivessem em deslocamento aqui na Expo Inter. Então, aqui seria um local para descansar, bater um papo, né? E trocar as experiências dentro da ordem. É uma experiência muito boa aqui. O que é que temos de estrutura aqui? Então, o pessoal pode almoçar por aqui, pode tomar um café. Até vou abrir um pouquinho para ver se a gente consegue captar aqui nas imagens. Tem uma estrutura toda. Lá atrás fica o templo. Tem uma estrutura toda montada de mesas, cadeiras, uma cozinha ali muito bem equipada. E aqui o pessoal pode almoçar, pode tomar aquele café, tomar uma água, parar aqui, conversar, pegar uma energia elétrica para carregar o celular, né? Hoje em dia faz muito necessário, né? Fica assim... Um Wi-Fi... Um Wi-Fi também. Então, é um descanso, né? Então, para nós é uma satisfação, né? E hoje, principalmente nesse período da Expo Inter, recebeu o Gorgs, principalmente o Grão Mestre, né? Que muito nos honra com a presença de todo o staff dele, né? Aqui para prestigiar a nossa casa. Pois é, e até eu comentava pela manhã que em anos anteriores a chuva assustava, né? Agora a chuva não assusta mais aqui. Calçamento completo, chega aqui na casa do Maçom sem sujar o sapato. Exatamente. Tempos atrás, como tu mesmo falou, né? Que era bem problemático aqui a questão da estrutura, né? Mas em virtude da melhoria que cada ano vem sendo feita aqui no parque, né? Isso já não é um problema, e até porque esse ano também o tempo colaborou com a Expo Inter, né? Que normalmente a gente sempre fala, Expo Inter sem chuva não é Expo Inter, né? E esse ano deu uma trégua, tanto que você vê pelo... Meu irmão Michel falou há pouco, né? O público que estava visitando aqui a feira, né? Então, isso é sensacional para todo mundo. Muito bem. E famílias aqui também, né? Hoje, durante a manhã e agora a tarde, cunhadas, sobrinhos aqui... Exato, as vêm passear e deixam aqui algumas sacolas, vão às compras, voltam. Então, é um lugar de fazer um pit stop aqui para recarregar, como tu falou, as baterias. É um ambiente bem familiar. Agora há pouco tinha um sobrinho nosso caminhando por aqui. Deixa eu chamar aqui ao vivo, né? Então, vamos chamar... Também daqui a pouco quero conversar com o pessoal que vem do Grande Oriente, né? A secretária do Grão Mestre, o nosso irmão Pegoraro, que é conselheiro lá do Ilustre Conselho. Como é o nome do irmão? Edson. Edson? Edson Batista de Oliveira. Também aqui da Luz, Vida e Amor. Eu ganhei a medalha Bento Gonçalves, que é de cinco anos, né? Só que eu tenho nove de maçonaria. Mas foi manejado com de cinco anos. Muito bem. A casa do maçom aqui, o irmão, já conhecia? Antes de entrar na loja? Já conhecia. Eu era de outra loja, vim para essa faz nove anos. Nove anos que eu estou aqui com a Luz, Vida e Amor. E o que lhe parece essa integração aqui, quando chega um irmão de fora? Agora há pouco, eu conversava com um irmão que é de Porto Alegre e não conhecia, não sabia que existia. Viu o símbolo aqui na frente e entrou. Como é que funciona essa integração desses irmãos? Cada vez mais, cada ano que passa, a gente está conseguindo acolher mais irmãos de outras lojas, de outras cidades, até de outros estados. Segunda-feira a gente teve uma sessão aqui e tinha sete lojas diferentes na sessão. Sete lojas e até de dois estados diferentes, de Santa Catarina e do Mato Grosso. E aqui o pessoal chega, pode visitar, pode frequentar durante todo o ano? É, o pessoal fica à vontade aqui. Durante a Expo Inter, o pessoal é bem-vindo para fazer o que quiser aqui, né? Para ir no banheiro, almoçar se for preciso, deixar seus pertences e durante o ano, as segundas-feiras a gente tem sessão e todo irmão é convidado a participar se for necessário, se for o que quiser, né? Tá bom, te agradeço meu irmão, muito obrigado. Deixa eu conversar aqui, pode passar aqui a secretária do Grau Mestre, a Terezinha Gaforelli, visitando aqui pela primeira vez também o estande, a Casa do Maçom aqui na Expo Inter. O que achou? Visitou, deu uma passeada já aí e conseguiu. Você está saindo com comprinhas aqui, né? Muitas comprinhas, mulher, né? Sempre assim. Mas foi uma satisfação se conhecer aqui a Casa do Maçom. Agradeço ao Grau Mestre Celito por ter me convidado para participar, estava tudo muito bom. Agradeço ao Venerável, todos os obreiros da loja, um almoço maravilhoso, muito bom, muito obrigado. Há quantos anos a senhora é secretária do Grau Mestre do Grande Oriente e do Grande Sul? 26 anos. 26 anos já atuando diretamente com o Grau Mestre. Diretamente com o Grau Mestre. Conhecendo muitos irmãos por telefone, por e-mail, mas é diferente quando vem pessoalmente, consegue conhecer o pessoal, bater um papo, né? É muito diferente, é muito gratificante para nós esse reconhecimento. Muito bom. Tá bom, muito obrigado. Dona Terezinha, parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigada. Daí a Dona Terezinha Gaforelli. E aqui, deixa eu convidar aqui o nosso irmão, nosso Grau Mestre Celito Cristófoli. Para encerrar então, vamos encerrar com a palavra do Grau Mestre. Já falou conosco pela manhã, falou com os irmãos aí do mundo todo que acompanham aí pelas redes sociais. E agora para encerrar, né Grau Mestre? Para fechar essa transmissão ao vivo. Vamos preparar algum material ainda gravado aqui, mas esse ao vivo, Grau Mestre. Essa recepção que o senhor teve aqui, essa integração, cunhadas, sobrinhos, ambiente muito familiar. Qual é a sua avaliação de tudo que viveu aqui hoje? Olha, isso representa a verdadeira maçonaria, a integração dos irmãos. Assim, a recepção que todos os irmãos dão, não para o Grau Mestre, apenas para todos. Porque eu vi aqui que existem irmãos de outras lojas que vieram, que vêm aqui e são da mesma forma que nós recebidos. Isso demonstra o quanto nós podemos acarinhar os irmãos e demonstrar que nós podemos participar de todos os eventos, de todos os efemérides, junto com a sociedade. Nós não somos uma entidade estranha à sociedade, pelo contrário, nós estamos inseridas a ela. E participando de um evento como esse, que é um evento de categoria internacional, isso representa muito. Porque, com certeza, esse vídeo, essa nossa transmissão aqui, ela vai circular pelo mundo inteiro. Então, isso é muito bom para que demonstre. Olha, a maçonaria não está escondida, não. Ela está participando. Então, dá para dizer, a Casa do Maçom aqui também é a Casa do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, aberta para todos os maçons. Com certeza, absoluta. Ela está aberta. Aqui, nós estamos aqui na Casa do Maçom, nós temos o templo onde trabalham os nossos irmãos aqui. Isso, você está dentro da sua casa, que é a casa do nosso maçom verdadeiro, perto do templo, o Salão de Ágapes, sendo recebido pelos irmãos. Coisa melhor, talvez não exista. Muito obrigado, Grão-Mestre Celito Cristófoli. Conversamos aí com quase todos os integrantes da loja, muitos integrantes da loja Luz, Vida e Amor, com o Grão-Mestre Celito Cristófoli. Encerramos por aqui essa transmissão ao vivo do Parque de Exposições Assis Brasil, 42ª edição da Expo Inter, 10ª edição da Casa do Maçom na Expo Inter. Gorks TV, a maçonaria em novos tempos. Muito obrigado. Vamos lá.